O Supremo Tribunal de Londres britânico mantém os residentes de Londres vigiados a partir do terraço Teite-Bondard-Rof-Terrace. O Supremo Tribunal do Redonido incidiu a favor dos proprietários do departamento russo junto ao Teite-Bondard de Londres que tinha desafiado a abertura do museu em uma plataforma de visualização a partir da qual pôde ouvir dentro das suas casas. Aqui uma vista geral do Teite-Bondard de Londres, Rai Tang, Zuma Press, Contacto Porto. O terraço foi aberto em 2016 e dele pararei uma vista panorâmica de Londres. É possível ver as casas vizinhas. Os tribunais rejeitaram de salventes que os vizinhos que foram aconselhados a cobrir as janelas. Mas o Supremo Tribunal decidiu a favor relata a BBC. O juiz Jorge Legat descobriu que os vizinhos do luxuoso New Bankside são como exposições de um jardim zoológico e avisou que a vista não poderia ser considerada um incidente necessário ou vulgar, no que poderia ser o funcionamento normal de um museu. O caso votará agora ao Supremo Tribunal que determinará a solução para os proprietários. Pedem a Tati-Bondard que feche parte do terraço Iega Eklans para obscurir a vista de certas áreas. Uma advogada para os queixosos, Natasha Reis, disse que os seus clientes estão aliviados pela decisão enquanto se aguarda uma solução prática que proteja todos os interesses. O museu, entretanto, recusou a comentar a decisão do Supremo Tribunal. Fonte Europa Press. Fonte Europa Press.